Natália Mendonça, você aí que está com um médico da área, para explicar para a gente, porque a gente fica na dúvida, né? Orientação para a gente, por exemplo, que não faz parte do grupo de risco, é não ir à unidade de saúde. Mas e se for Covid? A gente tem sempre que fazer um teste, então? Foi o que eu acabei de perguntar aqui para o doutor Boaventura Brás, infectologista que já está aqui comigo. Doutor, a mesma pergunta que a gente estava conversando aqui. Tem gente que diz que é o primeiro sintoma, por mais delicado que ele seja, mais simples que ele seja, a pessoa já tem que procurar ajuda. Já tem outras pessoas que dizem que é melhor esperar ali quando o sintoma estiver mais grave. E aí, o que a pessoa faz? Porque naquele momento ela não sabe se é Covid, se é gripe, se é dengue. O que a pessoa tem que fazer? Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, do meu modo de entender, deve procurar ajuda, sim. Deve procurar uma assistência médica, até para que haja uma programação. O quadro clínico tem duas semelhanças nessas três doenças. A febre e a dor no corpo. Mas mesmo a febre, a intensidade da febre na gripe, no quadro gripal pelo H3N2, que é o que está mais prevalecendo, é uma febre mais intensa, um quadro mais súbito, né? Diferente da Covid, que é uma instalação um pouco insidiosa, um pouco vagarosa, né? A dengue não tem quadro respiratório nenhum, né? De um modo geral, gripe e Covid vai ter quadro respiratório. Mas a intensidade da gripe, do quadro clínico da gripe, normalmente é mais relevante no início. E quanto mais precoce você entrar com as medidas adequadas no estado gripal, melhor vai ser evolução. A gente está aqui na UPA do Jardim América, João Roberto vai mostrar aqui a entrada da UPA. Está bem tranquilo o movimento por aqui. Eu até conversei com alguns funcionários, o que eles explicaram é que durante a noite não tem profissionais, falta até soro aqui na unidade, por isso muitas pessoas chegam e acabam desistindo de ficar aqui. Agora pela manhã, muita gente vem, teve troca de plantão às 7 horas da manhã, e por isso as pessoas já estão sendo atendidas. É bem diferente daquilo que a gente vê em outras unidades. Eu não sei se a gente já tem aí as imagens do Magrão, que está no cais da Vila Nova. A situação por lá é bem diferente, está lotado, o pessoal está deitado no chão, enfim, aquela situação complicada. Doutor, nestes casos, por exemplo, a gente sabe que há uma superlotação diferente daqui onde a gente está. Isso pode acabar contaminando uma outra pessoa? Vamos colocar um exemplo aqui. A pessoa está com Covid-19, com sintomas, e ela vai ao cais para fazer um teste, para fazer um atendimento médico. E ali, ela pode acabar sendo contaminada com gripe, por exemplo? Ela pode ter as duas doenças ao mesmo tempo? Ou isso é muito difícil de acontecer? Dificilmente isso vai acontecer, mas a pessoa pode procurar um serviço por um quadro de respirado comum e acabar, infelizmente, entrando em contato com Covid-19. Então, para isso, o serviço público que está recebendo esses pacientes tem que saber diferenciar, colocar, localizar os pacientes sintomáticos respiratórios por um lado. Tem que tomar medidas para evitar esse tipo de problema, né? E a população também tem que estar bem ciente de quais são os sintomas de um, sintomas do outro, apesar de em algum momento ali parecerem muito iguais. A gente tem aí imagens do cais Nova Era, imagens do cais Vila Nova. Nos dois, nas duas unidades, a situação é a mesma. Muitas pessoas procurando por atendimento. Doutor, há alguma coisa que essas pessoas podem fazer em casa? Medicamento, eu sei que é médico que prescreve, mas se hidratar mais, tentar ficar mais em repouso antes, talvez, de procurar um atendimento? Ou esperar um momento em que, às vezes, a UPA ou o cais está mais tranquilo, apesar que isso está sendo difícil ultimamente? O que essas pessoas podem fazer em casa, antes ou durante o momento em que estiverem procurando atendimento médico? Bem, em casa, sem dúvida nenhuma, o mais importante é a hidratação. Mas eu quero ressaltar o seguinte, quem já tem problemas de saúde, alguma comorbidade, não deve ficar aguardando dentro de casa. Se é uma gestante, se é uma pessoa que tem diabetes, ou seja, doenças que, num quadro gripal de H3N2, pode agravar rapidamente e pode levar o paciente para ser hospitalizado, se não for tomado medidas mais precocemente. Ou mesmo tomando, ainda tem esses riscos, né? Mas quanto mais precoce for possível entrar com o antiviral, mas com certeza a evolução será melhor. O senhor estava comentando comigo, antes da gente entrar ao vivo, que durante aqueles picos de Covid-19, o que se via era a pessoa foi curada de Covid-19, mas às vezes ficou ali com alguma sequela, fica muito debilitada, e logo em seguida acabava contraindo uma outra doença. dengue, muito raro, porque os casos ainda eram menores, mas gripe. E aí o quadro se agravava demais. Exato. Esses pacientes que já estavam fragilizados do ponto de vista imunológico, por ter saído de uma Covid, sem dúvida, quando apresentam um outro quadro viral que seja, a complicação normalmente é um pouco maior. Agora, no final dessa pandemia da Covid, se a gente pode assim chamar, pelo menos dessa grande onda que nós tivemos, nós já tivemos muitos pacientes com dengue. Outubro, novembro, principalmente novembro, dezembro, nós temos tido muitos pacientes com dengue. Então é importante que seja feita avaliação clínica e pedido exames, porque nós já estamos tendo muita dengue, né? Quem tomou a vacina contra a gripe? Aí a gente não está falando de Covid, da gripe. No comecinho do ano, quando teve campanha, ela ainda está valendo para agora ou não? As pessoas com a idade até os 60 anos têm uma boa proteção dessa vacina até dezembro, janeiro. Mas pessoas que já são de grupos idosos ou com alguma comorbidade, infelizmente, essa vacina não vai estar protegendo contra esse novo surto epidêmico que nós estamos tendo. Uma última pergunta para a gente finalizar. Na época da campanha mais forte da vacinação da Covid, não se podia vacinar contra a gripe. Tinha ali um prazo de 14 dias que o pessoal tinha que esperar. Hoje já dizem que pode tomar as duas vacinas, inclusive no mesmo dia. Não há mais esse problema? Não, não há mais nenhum problema da vacinação simultânea. Pelo contrário, é até recomendável que você faça para você não perder a oportunidade de fazer duas vacinas no mesmo paciente. Excelente, doutor. Muito obrigada pelas explicações. Manu, você vai vendo que os estudos vão avançando, a gente vai percebendo que há melhoras ali no resultado dessa vacinação nas pessoas, no que elas apresentam depois dessa vacinação. E agora já pode, inclusive, tomar as duas vacinas até no mesmo dia, na mesma hora ali. Excelente notícia e, infelizmente, triste notícia. É o que a gente vê nos cais extremamente lotados. Aqui na UPA do Jardim América, o movimento começa a aumentar um pouquinho agora. As pessoas procurando aí, tentar entender o que está acontecendo com elas.